Pois é, infelizmente os números de casos de violência contra a mulher não param de crescer. Dá uma olhada aqui no telão, vem comigo, olha só. Os casos de lesão corporal e ameaça, este ano, os três primeiros meses, olha só, em janeiro foram 6.400 casos, em fevereiro 5.713, quer dizer, caiu um pouquinho, mas já em março subiu de novo e subiu bastante, né? Foram 6.849 ocorrências, tudo isso aqui no interior do estado, né? O total, 18.962 ocorrências, o que mostra que foi um caso a cada sete minutos.